Finalmente eu descobri quem é o morador misterioso rapaziada Chega, chega de mistério, chega de enrolação, chega de toda essa patifaria toda Chega desse cara correndo atrás de mim, chega dele ficar me assombrando, assombrando meus amigos Roubando as coisas dentro de carro, agora Eu definitivamente descobri quem é o novo morador misterioso Juro rapaziada, que eu estou tão decepcionado quanto vocês Porque na hora que vocês descobrirem, igual eu descobri, vocês vão ficar de cara, de queixo caído Vocês sabem que foi muitas tentativas mal sucedidas Eu contratei até um policial militar pra conseguir pegar esse morador misterioso E ele conseguiu escapar, mas mano, hoje não tem escapatória, tá ligado? Hoje eu vou revelar pra vocês quem é o morador misterioso de uma vez por todas Rapaziada, eu descobri mano, eu descobri de uma vez por todas quem é o morador misterioso Se eu contar pra vocês, vocês nunca, vocês não vão acreditar, tá ligado? Mas sim, o novo morador misterioso é o coronado rapaziada Eu tô olhando no fundo do olho de vocês e falo O coronado é o novo morador misterioso Eu descobri tudo Mano, não tem mais escapatória O coronado mano, é um fajuto Ele tá aqui dentro da minha casa, ele tá no meu quarto agora Só que eu descobri tudo mano Velho, não tem como negar isso, tá ligado? Eu descobri, peguei ele com a boca na botija E não tem como ele falar que não é ele, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês mano Tudo, tudo Eu tenho a prova concreta que é o coronado, tá ligado? Mano, eu não tô acreditando nesse... Desse moleque mano, juro Olha isso Mano, esse aqui Vocês sabem que é o camarão do coronado Eu fui sair agora com o meu carro Só pra vocês entenderem, tá ligado? Tava saindo agora com o meu carro Só que o carro dele tá travando o meu Eu fui tirar o carro dele E na hora que eu entro no carro dele Olha só o que tem aqui mano Olha isso aqui Olha isso aqui mano Que p*** é essa coronado? Que p*** é isso mano? Eu quero que você me explica muito bem Juro, isso aqui Mano, você é meu amigo irmão Você não tá ligado irmão Que p*** é essa tio? Mano, mano Olha aqui a roupa A roupa do cara tá aqui mano Isso aqui é ele É ele mano O coronado ele é burro Mas isso é ele Esse é o tênis dele, tá ligado? Mano, isso aqui é o tênis Que o Renato deu pra ele mano Isso aqui Isso aqui é ele pai Mano, você Olha que merda Mano, eu vou rebentar A cara do coronado Ele tá demitido Ele vai pegar essa porra Dessas coisas E vai Juro Mano, eu não quero ver o coronado Na minha frente, tá ligado? Mano, isso aqui Mano, isso aqui não tem explicação Isso aqui é o coronado pai Quem tava por trás dessa máscara O tempo todo Era ele velho Juro Eu não tô acreditando mano Eu tô de cara, tá ligado? Porque as coisas que o morador misterioso fez mano Não tem cabimento, tá ligado? O morador misterioso pra mim Ele não é ser humano, tá ligado? Ele não pensa igual uma pessoa Que tem ética, tá ligado? Então mano, eu fico muito irritado Muito O coronado Ele nunca mais vai pisar o pé Dentro dessa casa Tá ligado? Isso aqui mano Isso aqui Mano Isso que ele fez Não se faz com ninguém mano Ele me ameaçou Ele Mano, pegou uma faca Foi pra cima de mim, tá ligado? Ele foi lá e rasgou O negócio da Dani Ele roubou Os prêmios Do Renan Tá ligado? Ele pegou um machado E veio pra cima de mim Ele pegou uma faca E veio me ameaçar Veio pra cima de mim Tá ligado? Então Esse tipo de pessoa Eu não quero pra perto de mim nunca Mano Mano Olha que raiva mano Mano Eu vou pegar os bagulhos dele E vou tacar fora mano Juro Mano Ele tá aqui em casa Eu vou tirar A limpo Esse bagulho com ele Tá ligado? Mano Eu peguei Eu peguei a câmera Pra mostrar pra vocês mano Porque Eu trabalho com prova Tá ligado? Ô Coronado Coronado Tá no meu quarto ainda velho Ô Coronado Coronado Seguinte irmão Que De máscara De morador misterioso Tá fazendo dentro do seu carro Que? Que que é isso? Não Não quero o que? Eu já gravei Tenho prova Eu quero que você seja homem 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 E assume Você assume Seu moleque Seu moleque Seu moleque Você é moleque pra mim Mano De verdade mesmo Eu não quero papo com você Eu não quero mais trocar ideia Eu não quero olhar nunca mais na sua cara Juro Pra mim você é moleque Você é um morador misterioso Eu quero saber O porquê da máscara Tá dentro do seu carro Como assim máscara dentro do meu carro Não quero saber Mano Não quero saber Eu juro Mano Você não te falou que ia saber o porquê Agora eu não quero saber Eu não quero saber do seu Eu quero saber o porquê Tá lá Eu quero que você mete o pé E saia de dentro da minha casa Pra mim você não é homem Pra mim você não é amigo Te deu oportunidade da sua vida Pra você fazer esses bagulhos Você cala sua boca Juro Nossa eu juro Eu tô na maldade com você Juro Você O Renato O Renato que falou isso Isso o que? Cara eu tô me tremendo O que você tá falando Eu tô quieto aqui Eu tô ligado O que você tá falando Pelo Olha Juro mano Você bebeu O que que é? Mano de verdade mesmo Tô na nada O que que é? De p*** De máscara Mano Não Você tomou as cachaças Mano Você não me tira Assalve pra eu Você não me tira Eu juro mano Foi você que pegou O machado Mano Juro que eu pensei Que não era você Mano Eu tô nervoso Você não tá entendendo Só pra eu entender Vamos lá Ó que brisa O morador O morador misterioso É você sim ou não Não é eu Seu zóio mano Não tem como Para de mentir Na minha cara Mano Na minha cara Mano A gente era amigo A gente era amigo Mano Você tá mentindo Na minha cara Você tá me chapando Aqui do nada Aqui do nada Mano que eu sou o bicho Me rasgando Que 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 isso Por que que você tá com essa risadinha Mano Para de ser cínico Seu falso P*** Não Você é um falso P*** Não Você é um falso Mano Juro Você bebeu Você é um cínico Pai Você é um cínico Mano Do que você tá falando Do que você tá falando A p*** Da máscara Do morador misterioso A roupa A blusa O tênis Tá tudo dentro do seu carro Dentro do meu carro Dentro do seu carro Mano Você viu Tá lá Eu gravei Mano É mais bonito Você falar Que você é um morador misterioso Do que eu te pegar na pancada Quando você tiver vestido aquela roupa Me prova Prova que a roupa tá dentro Do meu carro Cadê Vem aqui Vem cá Vem aqui Vem cá Vem cá Filho da Irmão Vem aqui 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 Você já tá achando Que eu tô brincando Caralho Viário Juro Você pegou a faca Pra mim Você pegou O machado Pra mim Pra mim Você é um moleque Vem cá Vem cá Eu vou te mostrar Caralho Eu vou te mostrar Essa coisa Olha aqui É sério Pra mim Você é um moleque Eu quero ver Você mostrar Mostra E aí Lógico que não Vai caralho Mostra o bagulho Tio Vai Prova aí Caralho Viário Que que era Não sei Lógico que não Ah Viário Eu não fiz P*** nenhuma Viário P*** Peraí Deixa eu entender Tinha 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 a honra Másica do morador Que tirou dentro do carro Tinha Não é sério Viário Olha pra mim É sério Olha pra mim É sério Eu não sou Essa p*** de morador Viário Se tinha a massa lá dentro Esse p*** Acabou de pegar meu carro Louco Olha como que você é burro Viário Olha como que você é burro E ainda fica falando Que sou eu Presta atenção Agora o cara pegou meu carro E agora Que que é esse louco aí Que eu não sei Quem que é O Renato não fala Quem que é E tipo Agora eu toguei comigo De qual que é P*** 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 Caril Mano Qual que é Essa brisa Qual que é Sua brisa Deficácia do que Vieta Era o C Mano Era o C Era o C Era o C Não tem como Não tem como Você vai ter no louco Pra cima de mim Vieta Você tá metendo no louco Pra cima de mim Eu não tô Vieta Você tá metendo no louco Cadê eu no meu carro Cadê eu no meu carro Eu acabei de mostrar Mano A gente acabou de mostrar o bagulho Eu acabei de mostrar Juro Acabei de mostrar Acabei de mostrar A máscara dentro do seu carro Tá mas O meu carro O que que eu faço agora Ele com o Renato O que que é Vieta Se a máscara tá dentro do carro Foi esse Cara que pegou meu carro Ele tá ligando Ele tá ligando Aí ele Vieta Meu carro Vieta Desculpa mano Desculpa mano Que desculpa Vieta Ele tá ligando Te chamar de vídeo Alô Como assim Que isso Como assim Vieta Eu tô falando O seu vagabundo Você trata de devolver O carro aqui agora Irmão Cadê o coronado Eu preciso falar com ele Olha aqui Se você não trazer o carro Agora Cadê meu carro Onde você tá com o meu carro Se você não trazer o carro agora Vai atrás de você Até o inferno Irmão Passa com o coronado O que que você quer Eu quero falar com você A sorte Só eu Cadê o meu carro Ah irmão Não Agora o bagulho é diferente Agora é poucas ideias Cadê o meu carro Não quero contar de brincadeira Rapaz Liga pro Renato Vieta Liga pro Renato Eu juro Fala com o cara Fala com o cara Fala que eu não tô aqui Eu vou devolver seu carro Mas eu quero falar com você Fala Sai Eu vou sair Ele saiu Pode falar Ele saiu É sério Cadê meu carro Cadê meu carro Não tô de brincadeira Vou ligar pro Renato Nossa Agora o bagulho Ia ficar louco Pro seu lado E daí de homem Eu quero pegar o carro Ah Não 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 tem problema Porque é o único carro Que eu tenho nome Eu não tiro Mas não é amigo do velho E tudo o que eu tenho agora É tudo algo de confidencial Você não pode falar Pra viver da casa Porque E aí E aí O que acontece Vamos atrás dele 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 Ah O que é que está com meu carro Leandro Porra Leandro Você está sozinho Leandro Leandro Estou 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 sozinho Leandro Não é o coronado Leandro Como assim Você não vai ter um novo No meu carro Como assim Eu quero o meu carro Eu não quero saber Que vocês têm que ser Desculpa mano Desculpa de achar que era você Desculpa 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 Foi mal Foi mal